Música Superior Tribunal de Justiça esclarece regras de análise de processos pela presidência nos finais de semana e feriados do plantão judiciário. Entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro, o STJ funciona em regime extraordinário, em virtude do recesso forense e das férias dos magistrados. Nesse período, com exceção das matérias penais, estão suspensos os prazos processuais, cabendo à presidência do tribunal examinar apenas matérias urgentes. A portaria também determina a aplicação das regras do plantão judiciário, aos sábados, domingos e feriados, compreendidos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, que prevê que a atuação da corte no plantão é restrita ao exame das seguintes matérias. Habeas corpus contra prisão, busca e apreensão em medida cautelar decretadas por autoridade sujeita à competência originária do tribunal. Mandado de segurança contra ato de autoridade coatora sujeita à competência originária do tribunal, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subsequente. Suspensão de segurança, suspensão de execução de liminar e de sentença e reclamações a propósito das decisões do presidente, cujos efeitos se operem durante o plantão ou no primeiro dia útil subsequente. Comunicação de prisão em flagrante e pedidos de concessão de liberdade provisória, inquérito ou ação penal da competência originária do tribunal. Representação de autoridade policial ou requerimento do Ministério Público que visem a decretação de prisão preventiva ou temporária, de busca e apreensão ou de medida cautelar justificada à urgência e observada à competência originária do tribunal. Não serão despachadas durante o plantão judiciário petições cujo objeto não se enquadre nas hipóteses mencionadas, nem aquelas cujo objeto seja prisão, busca e apreensão ou medida cautelar decretadas ou mantidas em grau de recurso por tribunais locais. Além dos finais de semana e feriados do plantão judiciário, as regras da instrução normativa também serão aplicadas nos dias 29 e 30 de dezembro, quando o STJ vai realizar manutenção preventiva na infraestrutura de rede do tribunal, com a consequente indisponibilidade de vários serviços informatizados. Nesses dois dias, o peticionamento deverá ser feito apenas pelo e-mail protocolo.emergencial.stj.jus.br